Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celso Deretti aqui. Hoje eu quero falar por um tema que dá maior importância, sobre a sabedoria de Deus contra a sabedoria dos homens. E o texto que eu vou tomar é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 18 em diante. Diz assim, Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois, diz a Escritura, Ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Em outro lugar, O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e Ele sabe que são vãos. Bom, basta a gente olhar para a maneira como as pessoas agem hoje, é a astúcia, é a safadeza, é a falcatrua, é quem pode mais chora menos. É a sabedoria dos homens que diz assim, Não, a vida é curta, eu tenho que aproveitar o máximo possível, porque a morte chega. E se eu não aproveitar, outro aproveita, vai passar oportunidade. Então, cada um para si e Deus para todos. Então, a sabedoria, a astúcia, é viver unicamente para trapacear, para satisfazer os apetites da carne, para... Então, eu olho para o outro como alguém de quem eu posso tirar algo ou alguém que eu devo pisar para alcançar as minhas metas, para chegar aonde eu quero. Então, essa é a sabedoria do mundo. É a sabedoria que move as mentes, os corações da maioria das pessoas. É ficar rico a qualquer custo, eu tenho que ficar rico, mesmo se for a custa da minha alma, né? A custa da morte eterna da minha alma, importa. Ou então, a sabedoria que quando eu alcançar a riqueza, agora sim, agora eu vou tirar o atrasado, agora eu vou fazer tudo aquilo que enquanto eu não tinha dinheiro, eu poderia ter feito, não pude ter feito, agora eu vou fazer. É como Jesus disse para aquele paralítico, né? Que estava 38 paralíticos, Jesus cura ele e diz assim, olha, não peques para que não te aconteça algo pior. Por quê? Porque agora aquele paralítico, 38 anos ali parado, não podia fazer absolutamente nada, não podia nem se mover. Ele falou, não, agora eu estou com todos os meus membros sãos, agora eu vou tirar o atrasado, agora eu vou me vingar dos meus inimigos, eu vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer. Eu vou me prostituir, eu vou me unir aos bandidos, eu vou me unir a toda espécie de pessoas de má fama, eu vou me embebedar porque eu não podia aqui, quer dizer, é um perigo. Então, aqui que está exatamente o que está escrito lá no livro da sabedoria, né? O livro da sabedoria diz assim, olha, dizem com efeito nos seus falsos raciocínios. Preste atenção nisso, é um falso raciocínio, é uma mentira que eu, que nós insistimos em crer, vivendo segundo a sabedoria deste mundo. Por isso que a leitura da Santa Missa de ontem é Maldito o homem que confia em outro homem e cujo coração vive distante do Senhor. Maldito o homem que confia em outro homem e cujo coração vive distante do Senhor. E o evangelho de ontem era o evangelho do rico, o pulão e do pobre Lázaro. E o rico pulão que viveu unicamente para, dava festas esplêndidas todos os dias e não tinha um olhar sequer para as coisas de Deus, não tinha um olhar sequer para o reino de Deus, para as pessoas à sua volta, era unicamente a idolatria de si mesmo, é o amor a si mesmo até o desprezo de Deus. Certo? É o que o Santo Agostinho diz sobre o pecado, é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E essa é a mentalidade da maioria das pessoas, não estão nem aí para as coisas de Deus, não estão aí nem para a confissão, para a Eucaristia, para a oração, para a evangelização, para as missões, não estão nem aí para aquilo que vem depois das misteriosas portas da morte. É só gozar a vida, é só aproveitar. Então é a mentalidade do mundo de hoje. Então, por isso que, olha só, aqui fala, dizem com efeito nos seus falsos raciocínios. Então é a sabedoria humana, ela é falsa, ela é ilusória, ela é enganadora, ela é sedutora, por quê? Porque ela provém justamente do pai da mentira, do demônio, que coloca esta maneira de pensar nas mentes e nos corações das pessoas, e faz as pessoas acreditarem que isto é a realidade e que depois da morte não tem mais nada. Então presta atenção aqui, eles dizem assim, curta a nossa vida, cheia de tristezas, para a morte não há remédio algum, não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos, as pessoas costumam dizer, ninguém voltou de lá para dizer se existe um céu ou inferno. Ué, mas Jesus veio de onde? De onde veio Jesus? Ele não veio do mundo do além? Ele não veio do céu para nos revelar o destino eterno de nossas almas? E aqui diz, um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossas narizes, dos nossos narizes, e nosso pensamento uma senteira que salta do bater do coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém mais se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem, ela se desvanecerá como uma névoa que os raios do sol expulsam e o seu calor dissipa. Agora olha só, a passagem de uma sombra, eis a nossa vida. E nenhum reinício é possível uma vez chegado ao fim, porque o ser o lhe é oposto, ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemos das boas coisas que existem, vivamos, gozemos das criaturas durante a nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e perfumes e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões, de rosas antes que elas murchem, ninguém de nós falte a nossa orgia, em toda parte deixemos sinais da nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Mentira, meus irmãos. A nossa sorte, ela é o céu ou o inferno. seremos julgados de acordo com as nossas obras. Veja, meus irmãos, veja o rico pulão do evangelho da missa de ontem, ele foi para o fogo do inferno enquanto lhe via Lázaro, deixa Lázaro pelo menos vir aqui molhar a ponta da minha língua. Não, aqui existe um abismo intransponível. Então, mas manda pelo menos, manda Lázaro avisar os meus irmãos para que não acabe nesse lugar de tormento. Eles têm os profetas que ouçam os profetas. Eu estou falando aqui como profeta de Deus, como voz de Deus para você, para que você se converta, para que você abandone a sabedoria deste mundo e comece uma vida de temor de Deus, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus nos mantém próximos de Deus. Certo? E o medo de Deus é o sintoma de que nós perdemos o temor de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles perderam o temor de Deus, eles deram ouvidos ao demônio e pecaram e colheram as amargas e desastrosas consequências do pecado. Então, irmãos, pensa nisso. Pensa, nós temos que responder uma pergunta de onde eu vim, porque eu estou aqui para onde eu vou. Certo? e eu preciso aplicar a sabedoria de Deus para que eu responda essas perguntas e que elas me conduzam à vida eterna. De onde eu vim? Quem me criou? Por que eu estou neste mundo? Para onde irá a minha alma imortal? O dia da minha morte, o dia da sua morte já está aí, já está decretado? Não demora muito, estaremos todos dentro de um caixão e a nossa alma será julgada, será julgada e nós receberemos o céu ou o inferno, meus irmãos. Então, por isso, se nós vivermos segundo a sabedoria deste mundo, nós iremos para o inferno. E se nós vivermos no temor de Deus, na obediência a Deus, na vigilância, na oração, no jejum, nas vigílias, na castidade, olha só, olha o que a pornografia está fazendo no mundo inteiro, olha o adultério, olha as bebedeiras, as farras, as orgias, as devassidões, o satanismo, as perversões, as perversões sexuais de todo tipo, olha o que está acontecendo no coração do mundo, meus irmãos. E tudo isso, claro, tem consequências eternas para a alma. Se não houver conversão, se não houver mudança de vida, se não houver arrependimento, a maioria das pessoas vai acabar no fogo do inferno, meus irmãos. É a realidade. Então aqui, nós temos aqui uma escolha a fazer. Diz aqui, Efésios fala assim, olha, Efésios capítulo 2, falando de cada um de nós, falando daqueles que se converteram e abraçaram, a sabedoria de Deus, diz assim, e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. E eu pergunto, qual é o modo de vida que você está seguindo? É o modo da palavra ou é o modo de viver deste mundo, meus irmãos? que gera a morte, que gera a condenação, que gera a desgraça, a ruína eterna da alma no fogo do inferno? O que você está fazendo com o seu dinheiro, com o seu tempo, com os seus talentos, meus irmãos? Eu lembro aqui de um famoso empresário dos Estados Unidos que fez fortuna, acumulou uma fortuna incalculável. E o que ele fez? Por que, ao invés de usar esse dinheiro para o reino de Deus, para as missões, para construir hospitais, para aliviar a pobreza, para disseminar o reino de Deus na face da terra, o que ele fez? Ele comprou uma ilha e aliciava mulheres, meninas para fazer orgias, farras, bebedeiras, drogas nesta ilha. Ele foi descoberto, foi preso, diferentemente do que acontece muito em outros países, lá nos Estados Unidos, pelo menos, a justiça, ela não falha, eles aplicam a justiça, certo? Não há impunidade, ele foi preso e aconteceu, foi encontrado morto na prisão. Não se sabe se se suicidou, ou se alguém o matou, o fato é que o salário do pecado é a morte. Ele escolheu o modo de viver do mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Veja, irmãos, também nós éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. O que está, meu, se eu passo o dia inteiro só fazendo a vontade da carne e da concupiscência, meus irmãos, quem semeia na carne colherá a morte, diz a palavra de Deus, e quem semeia no espírito colherá a vida eterna. Então, cuidado, cuidado com o que você está fazendo com o teu tempo, com o teu dinheiro, com os teus talentos. Aqui diz, éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Veja, da ira divina, mas Deus que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, é por graça que foste salvos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Amém. Então, veja, aqui eu tenho uma escolha a fazer, uma escolha a partir de hoje, a viver, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, mas a sabedoria de Deus, ela nos salva. É a sabedoria da cruz, é morrer para o pecado, é viver uma vida de castidade, de pureza, de inocência, de serviço a Deus, de gastar o meu dinheiro para o reino de Deus. Meus irmãos, eu fico pensando nos ricos, nos milionários, nos multibilionários, meu Deus, tem fortunas incalculáveis nos bancos e não aplicam esse dinheiro, certo? Não usa esse dinheiro para conquistar tesouros no céu onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É óbvio que ninguém tem nada contra a riqueza, porque para distribuir a riqueza entre os pobres é preciso gerar riqueza. Então, os empreendedores, isso é maravilhoso, empreender é coisa linda, é maravilhosa, mas pelo amor de Deus, olha a vida dos ricos, é orgias em alto mar, é só bebedeiras, é só cuidar do patrimônio, é só pensar em aumentar as vendas e não pensam o mínimo no reino de Deus, em realizar a vontade de Deus nas suas vidas. E claro, não colherão a vida eterna, porque não plantaram. Aqui, conforme o diferente de Lázaro, né? E obviamente que não foi aqui, não foi a riqueza do rico, o pulão que o condenou, nem foi a pobreza de Lázaro que o salvou, mas é onde está o coração, onde está a sabedoria, a maneira de viver. Aí que está. Então, a partir de hoje, meu irmão, começa a viver uma vida segundo a sabedoria de Deus, segundo esta palavra aqui, segundo aquilo que diz o catecismo. Então, veja no momento que você se converte à palavra, abandona o modo de viver deste mundo e passa a viver segundo o que está escrito nessa palavra, aí você tem a certeza da vida eterna, você tem a certeza de que no dia derradeiro da sua vida, você não terá corrido em vão, você não terá desperdiçado o teu tempo em vão, aquilo que diz Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ocupe-se, preocupe-se, e ocupe-se unicamente em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, é viver uma vida de santidade, de obediência, uma vida de total submissão à sua divina vontade. E é claro, meus irmãos, vivendo assim, você tem a certeza de que uma coroa eterna te aguarda na eternidade. Que Deus nos dê o Espírito Santo, eu peço agora, Senhor Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo, que a força, a unção, o poder do alto me transforme completamente. Eu renuncio neste momento, Senhor, à sabedoria deste mundo, essa sabedoria diabólica, e eu peço agora, derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre cada pessoa que me ouve, o teu Espírito, para que vivamos a partir de hoje, segundo a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, Senhor, a sabedoria que nos conduz a salvação eterna de nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, compartilhe este vídeo. Muito obrigado e até a nossa próxima pregação.